E aí galerinha, vamos a mais um vídeo da Oficina Mesquita, nós vamos mostrar pra vocês aí a preparação e pintura da lateral dessa porta desse Audi A5, a gente vai recuperar essas duas peças e vamos pintar da quina pra baixo, vai ter várias dicas aí de preparação nesse vídeo, esse carro tem umas quinas bem definidas aí, então fique ligado aí no vídeo todo, não pule porque você pode perder alguma informação aí que vai te ajudar bastante. Estou utilizando aí galera, a Rokit aí da Yangui pra fazer o lixamento da tinta pra tirar esse degrau entre a tinta e a lata, estou utilizando um grão 150 na Rokit, tá gente? As pessoas às vezes tem dúvidas sobre a Rokit, a Rokit precisa de um compressor pelo menos de 10 pés pra manter a rotação ali ideal da Rokit, então se você quiser ter uma Rokit, seu compressor tem que ter essa produção de 10 pés. O tamanho do cilindro não importa tanto, mas a questão aí da produção de ar. Então feito o lixamento aí, eu fiz a limpeza com a solução desengraxante e vou iniciar a aplicação aí da massa poliéster. Vou aplicar essa massa aí em algumas etapas, não há possibilidade de fazer aplicação com a régua nesse carro, tem muitos quinos, eu igual falei, Então a aplicação vai ser toda feita com a espátula de plástico. Eu vou aplicar aí várias camadas e esperar um intervalo de 15 minutos para iniciar o lixamento da massa. Eu vou lixar essa massa aí com a lixa 150 e 220 e depois 320. Então, sempre quando eu trabalho em uma lateral, eu faço primeiro o lixamento dessa face da lateral, pra depois fazer o lixamento da parte superior. Por que eu faço isso? Eu já deixo nivelado essa região e pra depois fazer o gabarito e fazer a parte de cima. Dessa forma a quina fica bem alinhadinha. Se vocês fizerem dessa forma, vocês vão notar que a quina fica bem definida. Se você for lixar embaixo e em cima, ao mesmo tempo, não dá pra você passar a fita crepe. Então eu fiz o lixamento e ainda ficou alguns defeitos pra trás. E aí na quina da lateral, essa lateral precisou ser aberta, ela precisou ser descravada. Ela ficou um pouco deformada aí na quina. Eu vou acertar isso aí agora. Tá vendo que eu coloquei a régua aí coladinha na quina. Passei uma fita crepe nela, a régua de alumínio mesmo, de medida. Fazer medida. Encaixei ela ali na quina da lateral. Agora vamos fazer a aplicação de massa. Eu pedi lá o pintor que trabalha comigo, outro pintor que na oficina não trabalha eu, mas um pintor, um polidor e um funileiro. Então eu pedi pra ele passar a massa pra mim enquanto eu segurava essa régua ali na beirada lateral. Porque tava ondulada aquela região. É coisa de menos de um milímetro. Mas é que fica feio. É um detalhe que a gente tem um olhar mais criterioso. A gente enxerga esse detalhe e não aceita. Tem que corrigir. Não consigo fazer sem corrigir. E essa quina também, ela tem que estar 100% certa. Porque é o seguinte. Ela que vai ser o gabarito da quina de cima. Se ela tiver ondulação, ela vai transferir essa ondulação pra quina de cima também. Porque eu vou utilizar ali aquele aramin pra fazer esse gabarito. Então o que manda no alinhamento da quina de cima é essa quina de baixo. Então ela tem que estar 100% certa. Então eu vou tirar toda essa régua de massa ali. Deixar o mínimo possível. Para fazer a aplicação aí do passar o arame com a caneta. Pra fazer a marcação da quina na parte superior. Agora eu vou refinar aí as marcas da lixa. Com a lixa 220. Pra poder fazer o isolamento aí da quina superior. Então eu tô fazendo esse processo aí. Já deixando o lixamento aí mais ou menos adiantado na parte de baixo. Pra que não precise lixar de novo e perder referência da quina. A quina ondula a quina. Então agora eu tô fazendo, dobrando o arame ali. É o jeito que eu sempre faço aí. Como vocês acompanham no canal. Quem acompanha o canal há mais tempo sempre vê que eu faço dessa forma. Eu mudei um pouquinho essa dobra do arame aí. Esse vídeo foi feito, deve ter uns 30 dias que foi feito esse trabalho. E agora é o que eu tô postando, tá gente? Esse vídeo já tava guardado. Agora é o que eu tô postando pra vocês. Agora eu utilizei a régua ali. Porque aquela quina de baixo ali é plana. Eu vou passar várias fitas crepes aí na parte superior. Pra não danificar a quina e nem a tampa de combustível. E agora eu vou isolar também a quininha. Se eu não me engano eu passei três camadas de fita crepe aí. Pra proteger a quina. Então não tem erro. Aí fica 100% certinho a quina. Igual a original. Porque a quina desse carro é uma quina fina e certinha. Então tem que ficar replicando a mais original possível. Então agora vamos iniciar o lixamento na parte superior. Vou lixar com a 150. Depois eu vou refinar aí com a 220. E depois 320. Eu tô utilizando aí o toco. O tocão. Depois eu utilizo o toco de EVA. Então é a lixa 150 aí. Tô lixando sempre na diagonal. Pra que o toco pegue na região maior. Dessa forma ele consegue pegar na região maior. E deixar mais nivelado. Esses carros, tá gente? Todo Audi. A lateral dele ali é muito assim. Tem que ter muita atenção no lixamento. Porque é muito fácil deixar a costela nela. Aquela costela é aquela tremida que dá na preparação. Então tem que tomar bastante cuidado no lixamento. Não lixar. Não deixar o toco fazer essas vergonhas. Então tem que trabalhar na diagonal ali. Pra evitar que o toco faça essas marcas. E nessa parte eu já estou utilizando o toco de EVA. É outra região também. O finalzinho da porta aí. Que é muito fácil também ficar a massa alta. Tem que ter muita atenção. E tirar o máximo possível da massa. Quando a massa começar a ficar transparente. Aparecer na lata. Já parar. Mas tirar o máximo. O máximo que dá. O que aconteceu? Eu fiz o lixamento da parte superior. E não fiquei satisfeito ainda com o nivelamento. Então tornei a fazer a aplicação da massa de novo. Mas é uma camada fina. Essa camada de massa. É cerca aí de um milímetro de massa. E depois a gente tira o excesso. Então de novo vou passar aí o controle do lixamento. E refazer esse lixamento todo de novo. Aí essa vasilinha que eu estou utilizando aí. É um potinho tá gente. De tinne. E cabotinho. Eu fiz vários furos. E coloquei pochadrez dentro dele. Fiz furos nele por baixo. E com espuminha com pochadrez ali eu passo. Uso o pochadrez como controle do lixamento. Então é um... Se você na sua cidade não encontrar o controle do lixamento a seco. Pode fazer dessa forma aí que funciona. Não traz nenhum problema tá. O pochadrez ele não transfere pigmento pra tinta. Você pode fazer tranquilo. Pode utilizar tranquilo. Que não vai te trazer problema aí de... Depois aparecer alguma mancha. Vamos supor que fique algum local aí. Que fique um pouco de resíduos do pochadrez. Ele não vai transferir pro praia nem pra tinta. Então de novo. Bem processo. Lixei de novo a quina. E agora estou isolando de novo pra fazer a parte superior. Então esses são os cuidados que geralmente eu tomo aí na... Na preparação. Porque eu não confio no prime tá gente. O prime é muito... Rebaixa. Qualquer coisinha que tá no prime costuma rebaixar. Então pra evitar que rebaixem. E também pra evitar utilizar muito o prime. É bom fazer essa preparação bem feita na massa. O excesso de prime ali. Você usar muito prime por cor de defeito. Você também pode criar outro problema. Então um degrau na beirada do prime. Que pode acontecer quando você aplica várias camadas de prime. Pode gerar um degrau ali. Dando um mapeamento ali na... Na preparação. Então... O ideal... Eu sempre gosto de trabalhar com duas demônios de prime. Raramente eu uso três camadas de prime. Porque duas camadas e com um prime diluído a 20%. É suficiente pra cobrir o que eu quero que cubra. O defeito que vai ficar aí. Então o prime fica um pouco mais... Fica mais fino. O prime acaba secando melhor. Secando mais rápido. Evitando rebaixamento. Evitando esse degrau na beirada do prime também. Então agora eu tô passando a 320. E vou já fazer a aplicação do Ash Prime e Prime PU. Então é importante utilizar sempre máscara, tá gente? Esse pó... Dá muito pó o lixamento com rockit. Lixamento de massa seco também é muito pó. Não recomendo que lixe massa com água, tá? A massa ela acaba tendo alguns poros. Pode ser massa poliéster ou massa plástica. Pior ainda. Que dá mais poros ainda. Então tem que estar sempre aí... Com atenção aí no EPI. Pra evitar aí... Pra prejudicar a sua... Sua saúde. Então agora eu vou aplicar o Ash Prime. Ficou alguns pontos de lata expostos aí. Alguns pontos assim... Separados na peça. Então eu vou aplicar o Ash Prime em cima da massa e em cima da lata junto. Eu não vou ficar catando o pontinho onde tá a lata aparecendo não. Porque não resolve. Porque vai preparar uma quantidade de Ash Prime mesmo. Pra quem não conhece o Ash Prime, gente. Esse produto aí... É um produto que promove a aderência do Prime no galvanizado original da lata. E também evita corrosão. Também onde que tá o ferro exposto. É um material de alta resistência. Você faz a aplicação dele ali... Depois de uns 15 minutos... Você já pode passar tina nele que ele não sai fácil. Então ele é um material de resistência... E de aderência e antioxidante. Então... Se é bom utilizar. Se puder utilizar, utilize. É mais uma forma de você evitar algum tipo de problema. Algum tipo de retorno. Eu trabalho na oficina com muito foco... Em evitar retorno. Retorno é prejuízo. Então foi a primeira camada de Prime. Agora vai ser a segunda camada. Aí você já era a noite, né? Vocês podem notar que eu liguei até uma lâmpada ali. Eu fiz a aplicação desse Prime à noite. E no outro dia cedo ele já estava sequinho já. Pra ele não poder trabalhar. Então ficou a noite toda ali. Cerca de 12 horas, né? Secando. Então ele ainda tem um prazo bom pra ele secar. Aí por dentro, na quina da lateral também. Por dentro tinha que aplicar uma mãozinha de Prime também. Porque por dentro ali eu lixei. Então agora eu estou passando a lixa aí. Essa aí é a lixa 400. Pra limpar a quina. E depois eu usei o gabarito de novo. Pra mim já eu passar a fita crepe aí pra fazer o lixamento. Então, 320 e depois a 600. Aliás, depois a 400. E depois a 600. Nesse caso eu estou passando de novo a 320, tá gente? Eu lixei com a 320 a seco. Passei um controle. E tornei a lixar de novo com a lixa 320. Bem de leve mesmo, com a lixa novinha. Pra poder tirar ali qualquer sinal de ondulação. Agora eu estou passando aí a Rockit com o disco interface. O disco interface é uma espuminha que você compra ela. Que você coloca entre a lixa e o prato da Rockit. Ela diminui o impacto da lixa. E também ela consegue tirar a marca da lixa mais grossa. Então fica um acabamento fino. 400 e depois eu vou lixar essa lateral aí com a 600. No caso eu utilizei água, tá gente? Sobre o Prime não há problema utilizar água. Desde que você seque bem seco. Antes de fazer a aplicação da tinta, né? No caso eu vou lixar com água. E depois eu ainda vou secar essa região. Eu vou soprar pra isolar. Então, ou seja, esse período aí de isolamento aí todinho vai estar secando esse Prime aí. A umidade vai sair toda. Então, não tem risco aí de ficar de pintar sobre umidade. Então, de novo eu passei a 320 duas vezes. E agora eu estou passando a Rockit. Pra tirar os arranhões da 320. Sempre protegendo aquilo com a fita crepe. Pra evitar aí de deformar ela. Agora a porta aí eu vou lixar com o tocão. Essa parte mais plana. E também anivelar também. O máximo possível. Depois de lixar com o tocão aí eu vou lixar com a... Com a Rockit 400 da mesma forma. Depois da 600 eu torno a passar manualmente. Então, aí de novo passando a 320. Pra não ficar ondulação nenhuma. Nesse caso, esse carro eu não removi a maçaneta. Isolei ela, tá? A parte de baixo também. Tem uma quina entre... Ligando a parte de baixo com a parte de cima também. Que é bem... É uma quina bem aguda. Tem que ficar... Prestar bastante atenção. E deixá-la do jeito que é original. E tá vendo que eu sempre tô trocando as fita crepes. Toda a parte que eu trabalho eu coloco a fita crepe embaixo. E lixo a parte de cima. E vice-versa. Pra não deformar a quina. Agora a última parte lá. Tô utilizando... Tô com chinelo nessa última parte aí. E agora a 400. E depois a 600 eu passei. Utilizando água. Então, depois de feito o lixamento todinho. E a limpeza do veículo. Eu vou iniciar a aplicação da tinta dele. Então, eu vou soprar aí. Tô passando a mão, tá gente? A minha mão tá bem limpa, tá? Não tá nenhuma gordura. Mas pode ser utilizado pegar pó também. Nesse caso aí. Eu não lembro porque eu utilizei a mão mesmo. Mas não tem problema. Vocês podem notar que não fica marca nenhuma de óleo, né? Agora se sua mão... Fora que é a mão que fica suando demais. Fazer isso aí é perigo, tá? Use sempre o pega pó. Então é a segunda camada de tinta. Esse carro aí eu tava evitando botar o vídeo dele aqui no canal. Tava evitando colocar o vídeo dele aqui no canal. Por quê? Porque eu queria uma filmagem dele de dia, tá gente? Esse carro, nós terminamos ele, já era noite. Aí ele voltou na oficina pra fazer o detalhe e ficou pronto à noite de novo. Então, eu filmei à noite. Então, eu não... Eu acho melhor filmar de dia, que dá pra ver melhor o resultado do trabalho. Mas a filmagem mesmo à noite aí dá pra ter uma ideia. Essa camada de tinta aí é o certo é utilizar máscara, tá gente? Eu não utilizei, mas o certo é utilizar máscara. E no verniz eu não deixo de usar máscara de jeito nenhum, porque o verniz ainda me ataca a minha asma. Aí que fica sério mesmo. Mas o ideal é sempre utilizar máscara. Então, aí é a terceira camada de tinta. Tem alguns cisquinhos ali. Vocês podem notar que eu peguei um... No balde ali eu peguei uma lixinha 600 e desbastei o cisco. Então, essa aí é mais uma camada. Então, eu já coloquei a máscara aí. Que o ideal é sempre trabalhar com máscara. A gente pintou alguns detalhes no carro também, na parte superior. E aqueles frisos cromados, a gente pintou tudo de black piano. Pintamos todos os emblemas do carro de black piano. A grade frontal, aquelas grades de baixo. Esse carro não tem farol de milho, então nós pintamos as grades de baixo, aquela grade de acabamento. E deixamos ele todo full black, né? Então, essa aí é a quarta e última camada. Esse preto é um preto perolizado. Vocês veem que eu utilizei dois tipos de envelopamento, né? Tanto o plástico, quanto o papel de isolamento. Então, agora a primeira camada de verniz. Utilizando a lâmpada aí para ajudar na aplicação, para a aplicação ficar bem uniforme. Eu apliquei verniz nesse carro do lado externo da cabine. Apliquei dentro da oficina. Esse carro, ele estava... Tinha outro carro na cabine, estava difícil de movimentar. Então, eu preferi fazer esse trabalho aí. Já estava ficando bem tarde. Eu fiz a aplicação do verniz nele fora mesmo da cabine. Então, eu apliquei as duas camadas de verniz aí como ficou depois de polido, tá? Igual eu falei, eu fiz a filmagem à noite. O carro ainda ia ser lavado ainda. Mas eu já gravei para vocês verem o resultado aí do serviço. Então, é isso aí, galera. O vídeo está chegando ao final. Quero agradecer a todos que assistiram até aqui. Peço a vocês que compartilhem, gente. Esse vídeo para o máximo de pessoas aí. Para ajudar o canal a continuar a crescer. Peço também que comentem aí que isso ajuda o canal a crescer também. Coloquem aí o que vocês acham do canal. O que te ajudou. O que o seu canal está te ajudando. E deixem o like também. Tá certo? Então, eu quero agradecer a todos de novo. Forte abraço aí. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.